Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo final, foi a 23 apresentado por mim, Tropical Angel Pra ajudar que você deixe o like, eu perco o botão de inscrição pra mais detonados, mano Vou entrar aqui no labirinto, labirinto dos antigos Vamos lá, agora sim, vamos completar isso aqui, cara Cheguei o primeiro monstro de 6 Primeiro monstro de 6, fiquei aí, eu recadei o primeiro monstro de 6 Primeiro monstro de 6 Segundo monstro de 6 Segundo monstro de 6 Só vamos mexer uma coisa aqui Vamos lá Segundo monstro de 6 Beijo de lios Terceiro monstro de 6 Tá faltando um porrado de pau ainda Terceiro monstro de 6 Terceiro monstro de 6 Terceiro monstro de 6 Quarto monstro de 6 Quarto monstro de 6 Quarto monstro de 6 Tá só faltando O rei da aberração, mas não traduziram assim E as garras de ferro Os bolos, volta um bocado da rira Morte Achei o rei da aberração Não traduziram não Agora tá faltando só mais um Até que ele é bem difícil mesmo Tá só faltando mais um Que é o Das garras de ferro Apareceu Graças a Deus do meu Deus Mua 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 O que é isso? 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 Acabou o vídeo A gente obrigada por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo